Prepare-se para uma viagem cheia de adrenalina. Neste vídeo, vamos explorar as 10 montanhas russas mais assustadoras do mundo, onde cada curva e queda promete emoções intensas. De velocidades vertiginosas a inversões de tirar o fôlego, essas atrações desafiam os limites do medo e da coragem. Em décimo lugar, Takabisha. Essa montanha russa, localizada no Parque Fuji-Kyu Highland, no Japão, começou a operar em julho de 2011. A atração percorre um trajeto de mil metros, combinando dois sistemas de propulsão, ejeção magnética e subida por corrente. Em apenas dois segundos, ela acelera de 0 a 100 km por hora, oferecendo uma experiência única. Os visitantes são levados a uma subida vertical de 43 metros de altura antes de despencarem em um ângulo impressionante de 121 graus. Durante o percurso, há sete inversões e a força da gravidade chega a ser quatro vezes maior que o normal, quase comparável à de um piloto de caça, o que torna a montanha russa desafiadora para pessoas comuns. O designer dessa atração revelou que a inspiração veio do tradicional jogo de tabuleiro japonês, o Shoggy. O conceito da montanha russa foi pensado para simular a experiência de ser colocado no tabuleiro e avançar até se tornar o Rei Dragão, uma das peças mais poderosas no jogo. O ângulo de queda de 121 graus também garantiu a essa montanha russa o título de Mais Íngreme do Mundo, pelo Guinness World Records, um recorde que manteve por dois anos consecutivos. Em nono lugar, Gravity Max. Esse projeto de montanha russa, localizado em Taiwan, pode ter apenas 568 metros de comprimento, mas o nível de adrenalina que proporciona é incomparável. Muitos, ao embarcarem em uma montanha russa, já se perguntaram, e se a trilha quebrar? Se esse pensamento passou pela sua cabeça, prepare-se, porque nesta montanha russa ele se torna realidade. Após uma subida lenta, até cerca de 35 metros de altura, o carrinho faz uma pausa e você percebe que a pista simplesmente acaba. Parece que a montanha russa está quebrada, sem trilhos à frente. Quando o suspense atinge o pico e você questiona o que vai acontecer, o carrinho começa a descer lentamente em direção a uma queda quase vertical. Então, em questão de segundos, você sente a verdadeira emoção. A montanha russa despenca com uma força equivalente a 3,5 vezes a gravidade, proporcionando uma sensação assustadora de queda livre. Quando o carrinho finalmente chega de volta à estação, a maioria das pessoas precisa de um tempo para recuperar o fôlego e se recompor após essa experiência intensa. Em oitavo lugar, Furious 325. A Furious 325, localizada na Carolina do Norte, Estados Unidos, é considerada uma das montanhas russas mais aterrorizantes do mundo. O nome já dá uma pista do que esperar. Refere-se à altura de 325 pés, aproximadamente 99 metros, equivalente a um prédio de 25 andares. Essa montanha russa pode levar até 32 passageiros por vez e a experiência começa com uma subida lenta, até 99 metros de altura. Durante os 63,58 segundos de subida, você tem tempo suficiente para refletir sobre sua vida. Então, de repente, o carrinho despenca a uma velocidade impressionante, mergulhando em um ângulo de 81 graus. A adrenalina não para por aí. Logo após a queda, vem uma curva inclinada de 90 e 1 graus, seguida por uma gigantesca rotação em curva em forma de S e uma hélice dupla conhecida como carrossel. A atração inclui ainda uma Camelback Mountain, uma elevação que proporciona a sensação de gravidade zero, enquanto o carrinho atinge velocidades médias de 160 km por hora. Só de olhar para o percurso, você já sente vontade de pedir reembolso. Não é à toa que a Furious 325 está na lista das montanhas russas mais rápidas e intensas do mundo, conquistando com mérito seu lugar entre as melhores. Em sétimo lugar, montanha-russa Falcon Ares. Essa montanha-russa, localizada na Flórida, Estados Unidos, é projetada para desafiar até os mais corajosos. A grande diferença aqui é que, ao invés de os trilhos estarem abaixo do carrinho, eles ficam acima. Isso significa que seus pés ficam suspensos no ar durante toda a experiência, aumentando ainda mais a sensação de vulnerabilidade. Logo de início, você experimenta uma leveza desconcertante e, em seguida, é lançado a uma velocidade de 120 km por hora, girando e se contorcendo no ar. Como os trilhos estão acima, é impossível prever para onde a montanha-russa vai te levar, aumentando a adrenalina. Há momentos em que você se sente quase tocando o solo, apenas para ser lançado de volta ao ar no segundo seguinte. Essa imprevisibilidade é o que faz dessa experiência algo único e emocionante. Se você busca o ápice da emoção, o Falcon's Fury, com seu design suspenso, é uma aventura que definitivamente vale a pena. Em sexto lugar, Fórmula Roça. Essa montanha-russa está situada em Abu Dhabi, no Oriente Médio, dentro do famoso parque temático Ferrari World. Conhecida como a mais rápida do mundo, ela atinge impressionantes 240 km por hora, uma velocidade que até muitos trens não conseguem alcançar. A chamada Fórmula Roça acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 2 segundos. Segundo o gerente-geral do parque, o conceito dessa montanha-russa foi inspirado em proporcionar aos visitantes a sensação de pilotar um carro de Fórmula 1. Para alcançar essa incrível aceleração, a Fórmula Roça utiliza uma tecnologia semelhante à de um porta-aviões, com um dispositivo de ejeção que auxilia na decolagem de aviões de combate. Se você está em busca de uma experiência cheia de adrenalina, coloque seus óculos de proteção e embarque nessa montanha-russa extrema. Em quinto lugar, King Dakar, o passeio na montanha-russa. King Dakar, localizada no parque Six Flags Great Adventure em Jackson, Nova Jersey, é considerado um dos mais emocionantes do mundo. Conhecida como a montanha-russa mais alta do planeta, seu título de rei das montanhas-russas não é à toa. Utilizando um dispositivo de pressão de água para impulsionar o carrinho, a King Dakar acelera de 0 a 206 km por hora em apenas 3,5 segundos. Em seguida, os 18 passageiros são levados a uma altura impressionante de 139 metros, subindo por uma trilha vertical a 90 graus. Após chegar ao topo, a descida é tão emocionante quanto. Uma queda vertiginosa, incluindo uma rotação vertical e um declive suave de 39 metros. Com freios eletromagnéticos que garantem uma parada segura, o passeio completo dura apenas 28 segundos. Para muitos, o impacto da aceleração no início é tão intenso que o peso no peito e o vento forte deixam os olhos lacrimejando. Uma experiência verdadeiramente inesquecível. Em quarto lugar, The Smiler. Essa montanha russa, localizada em Alton Towers, no Reino Unido, foi inaugurada em 2013 e tem como principal característica a impressionante quantidade de rotações. Em uma velocidade de até 85 km por hora, você enfrentará nada menos que 14 voltas seguidas, superando o recorde anterior de 10 voltas consecutivas. Não é por acaso que alguns visitantes comentam, mesmo que eu não tenha coragem de ir, só de ouvir os gritos de quem está lá já vale a pena. Vista de longe, toda a trilha se assemelha a um rosto sorridente, mas, depois de embarcar, não é certeza se o sorriso vai continuar o mesmo. Em terceiro lugar, Six Flags Magic Mountain. Essa montanha russa, localizada no Six Flags Los Angeles, na Califórnia, foi inaugurada em 2013 e é conhecida por desafiar todas as expectativas. A Carruagens de Fogo quebra muitos conceitos tradicionais de montanha russa. Seu design inclui um gigantesco anel vertical com quase 40 metros de diâmetro, mas, ao contrário das montanhas russas comuns, ela possui trilhos tanto na frente quanto atrás desse anel. Utilizando um sistema de lançamento eletromagnético, LSM, o trem é impulsionado diretamente para o interior do anel vertical, onde ocorre o primeiro giro completo. Após essa emocionante sequência de voltas, a montanha russa atravessa um túnel escuro e, de repente, o sistema de freios a faz parar bruscamente. Os novatos podem achar estranho, pois ainda há mais trilho pela frente e a estação não está visível. Então, após uma contagem regressiva, o trem acelera rapidamente de marcha a ré, subindo novamente pela rampa já percorrida e entrando mais uma vez no túnel. O sistema eletromagnético aproveita para impulsionar a montanha russa mais uma vez. A sensação de aceleração nessa segunda fase é ainda mais intensa. Por fim, o trem cruza a parte externa do anel vertical e retorna à estação, encerrando uma das experiências mais eletrizantes e inesperadas que se pode ter em uma montanha russa. Em segundo lugar, Steel Dragon 2000. Se você não é fã de montanhas russas e prefere passeios mais curtos, considere visitar o Japão. No paraíso das fontes termais de Nagashima, você encontrará o Steel Dragon 2000, que é a montanha russa mais longa do mundo, com impressionantes 2.479 metros de extensão. A viagem leva cerca de 4 minutos para ser completada e promete fazer os turistas gritarem de emoção. Com uma velocidade máxima de 153 km por hora, a montanha russa apresenta uma queda vertical de quase 100 metros, proporcionando a sensação de queda livre. Essa experiência intensa é perfeita para quem busca adrenalina. Então, por que hesitar? Vá em frente e enfrente essa emocionante aventura. Em primeiro lugar, Gatekeeper. Localizada em Sandusky, Ohio, a montanha russa Guardião Condor é a mais rápida e longa do mundo em sua categoria, com asas duplas. Quando foi inaugurada em 2013, quebrou impressionantes 7 recordes mundiais, incluindo a pista mais longa, com 1.269 metros, uma queda de 50 metros e o maior número de inversões, com 6 giros completos. Além disso, sua velocidade máxima chega a incríveis 107 quilômetros por hora. Andar nessa montanha russa é como estar sentado nas asas de um avião, proporcionando uma sensação de extrema exposição. Ao se deslocar em alta velocidade pelas estruturas de aço, você terá a impressão de que seu corpo vai colidir a qualquer momento. No entanto, bem antes da possível colisão, a montanha russa inverte o percurso inesperadamente, criando a sensação de perigo iminente. Nesse momento, o susto é inevitável e você provavelmente estará gritando de emoção e medo. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo!